Nós vamos ao vivo agora com o repórter Arquipo Góes, que está lá no velório do jovem que foi esmagado por uma máquina enquanto trabalhava em uma empresa do distrito. Muito bom dia Arquipo Góes, momento de muita tristeza, muita dor. Você chegou a conversar com algum familiar dessa vítima? Oi May, muito bom dia para você, bom dia a todos que estão nos acompanhando agora. Olha, a gente volta a falar do caso desse trabalhador de 25 anos, o Jackson Barbosa Rabelo, que morreu na noite de quarta-feira. Nós estamos aqui agora no velório, onde está aqui reunido alguns familiares, amigos do Jackson. Todos aqui estão bastante abalados com essa situação, ninguém espera perder um ente querido dessa forma. Esse acidente que aconteceu ali na Avenida Altais Mirim, nessa empresa de papelão que aconteceu. Eu vou falar aqui agora com a irmã do Jackson, a Thaís, que ela aceitou falar com a nossa equipe. Está todo mundo aqui bastante abalado com essa situação. Thaís, eu vou pedir para você se aproximar aqui um pouquinho de mim. Thaís, eu queria que você somente comentasse para a gente como é que era o Jackson, o que a família nesse momento está sentindo aqui. Foi um momento de muita tristeza para a família. E meu irmão era um ótimo filho, um ótimo amigo, um ótimo companheiro. Ele já trabalhava há quanto tempo já nessa empresa? Há cinco anos. Há cinco anos ele trabalhava lá. Era sempre dedicado ao trabalho, ajudava bastante a família dele, os amigos. Muitos amigos dele já apareceram aqui, tanto da empresa. Vieram, né, para estar com dano nessa família. No momento que a gente está passando. E aí, ainda há pouco eu estava conversando também, né, com os seus irmãos. Essa empresa, você estava me contando que ela já está dando assistência para vocês. Ela entrou em contato com vocês, né? Sim, a gente já teve contato com a empresa, né? Então, que obrigado, viu, por você ter aceitado falar com a gente, viu? A gente estava fazendo isso, exatamente para mostrar, não é sensacionalismo, não. É para a gente mostrar que era um trabalhador que estava ali, né, batalhando, que tinha família e que passou aí por essa situação. Esse que é o segundo caso, né, que acontece aí nessa empresa de papelão, ali na Avenida Altais Mirim. E a situação aqui é essa, né? A família está bastante abalada. A gente veio até aqui exatamente para ouvir essas pessoas que eram próximas aí do Jackson, né? Que tem algumas famílias, os irmãos também. E a gente, é claro, vai seguir acompanhando, né, cobrando dessa empresa, né, um posicionamento em relação a essa situação. A gente sabe que foi um acidente, mas é algo que precisa, né, de resposta. A família precisa dessa resposta, viu, Meia? Volto com você. Obrigada, Arquipo Góes, pelas informações. Deixe nossos sentimentos aos familiares. Em nome da TV Norte Amazonas, o programa Na Mira, A gente percebe que os familiares estão enlutados, não é para menos. Só quem perdeu alguém é que sabe o tamanho da dor. Só quem já passou por um problema é que sabe o tamanho da sua dor, da sua dificuldade. Não adianta você dizer, Ah, mas não foi comigo. Mas só quem já passou é que sabe. O Jackson tinha 25 anos de idade. Há cinco anos ele trabalhava nessa empresa, como a irmã relatou ao Arquipo. Entrou na empresa com 20 anos. Você está vendo foto do Jackson aí na sua tela? Como ele era jovem, como era bonito, como era saudável, como tinha uma vida inteira pela frente. E a vida que foi interrompida, no momento em que ele estava trabalhando. Ele foi esmagado por uma máquina. Ele foi prensado ali por essa máquina. Já o segundo caso, a segunda vida que se vai, os familiares abalados. A gente percebe que a irmã dele tentou ser forte a todo momento, enquanto falava com o Arquipo. Mas chegou um momento que ela não aguentou. Não precisa, minha querida, você pode chorar à vontade. Porque nós entendemos a sua dor. Sabemos exatamente como é a dor de perder alguém que ama. Você ter ali na cabeça que você nunca mais vai ver aquela pessoa. Que você nunca mais vai ter contato com aquela pessoa. Que você nunca mais vai ouvir a voz daquela pessoa. Deixamos os nossos sentimentos e a gente cobra uma resposta da empresa. Um monitoramento, uma fiscalização. Para que isso não venha a acontecer com outros trabalhadores. Para que outras famílias não venham chorar novamente. Porque ele estava trabalhando. Até você trabalhar, você não sabe se você vai voltar para casa. Então a gente espera que a empresa, a partir de hoje, faça um monitoramento. Faça uma fiscalização. Uma fiscalização e uma fiscalização diária. Para que isso não venha mais a acontecer. Nossos sinceros sentimentos a essa família. Que Deus possa confortar o coração de vocês. A gente segue.